Um bandido furtou o hospital de retaguarda Cantinho do Céu ontem de madrugada na Vila Albertina, zona norte de Ribeirão. Câmeras de segurança flagraram a ação. O bandido invadiu a recepção em uma sala de digitação após arrombar portas. Ele pegou três computadores, um ventilador, um ar-condicionado e fugiu. Até o momento, ninguém foi preso. Infelizmente, essa foi a primeira vez que acontece uma coisa assim desse tipo aqui. Faz tantos anos, desde 1991 que o hospital está aqui. Nunca aconteceu isso. Um roubo dessa proporção, de entrar, estourar as portas e nos dar esse prejuízo que deu.